Olá amigos da 12 Intes Brasil, trazendo aqui um clássico dos bales charmes de todo o Brasil High Five, I Like The Way, capa original, disco em ótimo estado para vocês Disponível aqui na 12 Intes Brasil Lembrando que pelo site você pode pagar com seu cartão de crédito America Express Visa ou Mastercard Temos outras opções de pagamento Entre em contato pelo chat da nossa página ou pelo nosso site Oh, so long we've been together Baby, I never felt so good Cause we're with you It's such a good time Yes, it is And when you get next to me You made my heart to crash You pulled me back when you were out And when you were alone I know we're in love Cause I can't get another time That way You made my heart to crash You fell in love And when you were killed You gave me